Fala galerinha, grande abraço, olha eu estou aqui na rua Monsenhor Eurico em Guaraciaba do Norte ao lado da Academia Espartacos, eu estou aqui na Panificadora La Paz Amor em tudo que faz, tem um prato aqui delicioso, tem vários mas tem um aqui que você pode pedir o cardápio e ver que é bom, barato e prático que eu pedi para eu comer aqui agora, você chega em casa cansado, quer comer uma comida gostosa e forte arroz com carne moída, e o valor só 10 reais olha aí como é que é, arroz com carne moída, para quem chega em casa depois do trabalho para quem chega em casa, a Panificadora La Paz fica aberta todo dia até 9 e meia da noite você pode pedir, come aqui, tem também, olha só que comida deliciosa é uma poção de arroz, um arroz muito gostoso, com carne moída, uma carne de moída solta muito gostosa, 10 reais, por 10 reais você fica bem alimentado pode ser no almoço, pode ser no jantar Panificadora La Paz, aqui na rua, rua Monsenhor Eurico ao lado da Espartacos da Academia Espartacos, no centro de Guaraciaba do Norte, todo mundo sabe onde é que está aí vem pra cá vem pra cá